Próximo! Oi, qual é o seu nome? Que intimidade é essa, menina? Mas é Cloutilde. Que nome lindo! Tá, o que você quer fazer aqui? Eu queria ser um personagem. Tá, não temos mais papel de Winx, Cuca, Coralinha e Rapunzel. Qual é o seu nome? Oi, eu sou a Dora. Tá bom. O que você é boa? Eu sou ótima em achar as coisas. Eu acho meu auxílio emergencial, porque até olho no carro na conta. Olha, você foi aprovado. Very good! Só seguir em frente, amor. Come on! Por que essa menina tanto fala? Próximo! Very good! Cala a boca, Dora! Fala seu nome pra titi. Sou Coralinha. Cara o quem? Coralinha. Corolaine? Coralinha. Ah, Corolaine. Perfeito. Faz o que da vida? Sou atriz. Menina, jurava que era os caras dos Correios. Não! Tá, faz o que de legal? Ah, eu sou bisbrioteira. Ui, xerida, amei. Olha, tem vaga aqui, você foi aprovada. Na segunda porta à direita, por favor. Obrigado. Uai! Eu vou amar ter um cara dos Correios pessoal. Eu não sou dos Correios! É assim! Sou atriz! Pode entrar, cachorro! Próximo! Acho que eu tomei banho, não. Oi. Oi! Me diz seu nome. Cuca. Sua idade. Ih! Ah, me desculpa, eu lembro de que toque. Mas vem cá, você é Cuca mesmo? Sou. Faz o meu cocriço. É, vale, vale. No que você é bom? Em fazer nada. Ai, sério, me identifiquei. Ei! Shhh! O que você gosta de fazer? Ah, mexer no celular? Cuca, te falar que eu também. Ah, que legal. Olha, está aprovado. Segunda porta à direita. Obrigado. Amei essa Cuca. Pera, Cuca tem celular? Próximo! Oi, pois não? Olá. Nome, por favor? Sou Rapunzel. O que foi? Rapunzel, canta? Canta! Insericórdia é muito ruim. Peraí, mas isso aí é encantada. Ah, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de cuidar dos meus cabelos. Mas cabelinho é linda, linda? Minha filha, eu passo babosa. Oi! Dá trabalho, tá? Tá bom. Você foi aprovada. Segunda porta à direita. Eu penso em bebê, você até tremeio. Próximo! Oi, pois não? Oi, pois não? Vem cá, você vai ficar assim. Coutinho de baropo, isso aqui é trabalho. É nome, por favor. Ela faz o mistério dela. Nome da crush? Brincadeira, eu pensei que ia falar meu nome. O que é isso? Eu, ei. Segunda porta à direita, foi aprovada. Todo mundo vai para a segunda porta à direita. Que estranho. Brincadeira, foi com toda fé que temos. Ei, tá atrasado a macarona, hein? Ai, me desculpa. Desculpa? É que eu tava me transformando. Minha filha, nós temos horário. Vambora, vambora. Vem cá, pra onde eu tô indo? Você vai para a segunda porta à direita, minha filha. Vambora. Mas não você vai fazer aquelas perguntas idiotas, não? Não! Vou fazer também, não. Eu, hein? Perturbação! Aqui é a segunda porta à direita. Tá, mas essa porta é de verdade? Minha filha, nem se esse cabelo seu é de verdade, porque é porto seria. Agora entra! Tá bom. Ai, acabou. Pronto! Ei! Please! Nome, por favor. Sou ouvido, mas pode me chamar de Vitão. Tá bom. O que você é? Sou cantor. Canta, então. Ei, para! Eu não tentei em nada. É que é rap misturado com hip hop, moço. Não é porque o hip hop é mais fácil eu entender a cara do que você cantando, filho. Olha que nem inglês eu entendo, hein. Tá, mas e você adora? Ah, eu adoro até nada, não. É um biscoito, uma coisa. Meu casal. Eu não sou. Sai, cachorro velho daqui. É... Vai, 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 vai da merda. Vai, 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 vai. Nome, por favor. Carla! Que isso? De ignorante que já basta eu. Se você é ignorante, eu sou mais. Tá bom, querida. O que rolou? É que bateram no meu filho. Vixe, mulher, deixa o sinal. Quem é seu filho? Aquele chorando ali, ó. E me falaram que foi uma mulher de cabelo vermelho. Caiu meu lápis. Tá bom, eu sou uma mulher de cabelo vermelho pra lá. Sério? Sim, fô, agora ainda. Obrigado, querida. Batei que meu cabelo é mega hair. Pronto! Nome, por favor. Cauã. Nossa, que desânimo, o que é isso? É que eu tô com preguiça que eu tive que levantar hoje pra procurar emprego. Você veio procurar emprego assim? Assim como? Desse jeito? É que nós que é pobre, nós temos roupa de casa e roupa de saída, entendeu? Ah, tá. E quem é isso aí? É só um figurante. Diga não. Ignora. Tá, e o que você vai fazer? Dormir comer e jogar. Tá bom. Primeira porta esquerda. Obrigado, moça. Essa primeira porta esquerda ninguém foi. Pronto! Nome, por favor. Macedo, esse nome é familiar. Familiar por quê? Ah, é um tal de calma aceto flopado no TikTok. Ah. Tá, mas vem cá. O que você gosta de fazer? Eu gosto de dormir, ver televisão, ver o papo. Não, não é isso. O que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer isso, ó. Socorro, isso vem de você. Olha, você foi aprovado por assílio. Primeira porta esquerda, por favor. Obrigado, moça. E sim, eu comi o quê, gente? Próximo! Nome, por favor. Hi. Hi, Lorena. I am Charlie Demelion. Charlie de quem? Charlie Demelion. Charlie de Maron? Charlie Demelion. Ah, Charlie de milho. Tá, o que você gosta de fazer? How? Yeah. Que isso? É isso que não é concurso de dança não, só que é uma entrevista de emprego. O que você sabe fazer e não mostra pra ninguém? O que você sabe fazer e não mostra pra ninguém? Ladies and gents, this is the moment you wait. Ei, gurita, não foi aprovada não? Oh, my God! A gente inventa cada coisa. Próximo! Oi. Oi. Que? Letícia, né? Não, Clotilde. Qual é o seu nome? Mário. Você é a... Clotilde, eu acabei de dizer, menina. Faz de sonso, não. O que você sabe fazer? Não, outra coisa. Coisas que os meninos falam que deixam as meninas derretidas. Mesma dancinha? Poxa, Letícia. É Clotilde! Próximo! Tava com a cidade minha, né? Clotilde voltou. Nome, por favor. Maria Eduarda. Nossa, que nome grande. Duda. Dois. Quê? Ah, nada não. Ah, tá. O que você sabe fazer? Ah, faço um vídeo com um garoto flopado no TikTok. Ah, sério? Quem é? Ah, um tal de calma cedo. Esse nome é familiar. Tá, o que você faz? Ah, eu cuido do meu irmão. Hum, legal. Olha, você não foi aprovada, desculpa. Não tem problema não, eu mereço coisas melhores. Tá bom. Ei, sua irmã foi embora. O que você sabe? O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. Pró! Nome, por favor. Oi, me chama Poliana. Nossa, que animação logo cedo de manhã. Ah, é que eu jogo o Jogo do Contente. Ninguém liga. Oi? Ah, nada não. Ah, então tá bom. O que você sabe fazer? Eu sei jogar o Jogo do Contente. Tá, o que é isso? Ah, é muito fácil, você só tem que saber. Ah, tô a fim de ouvir isso não, pelo amor de Deus. Não, essa música é de carroceu. Troca. Eu vou contar pra Tia Luísa. Ih, ninguém liga. Próximo. Próximo. Misericórdia, que calor. Vai com o cabra que o sorvete aqui derrete. Nome, por favor. Rochelle. Gente, que ignorância. Não me esqueça não, hein, garoto. Ei, mas vem cá. O que você passa nesse seu rosto? O que eu passo? Produtos e vozes. E o que é tudo? O que você sabe fazer? Próximo. Ai, desculpa. Ih, quem grita aqui sou eu. Eu fui aprovada ou não fui? Não, não foi aprovada não. Problema não. Eu não preciso disso. Meu marido tem dois empregos. Próximo. O que foi a final a rádio? Nome, por favor. Tá gritando por quê? Jojo Marontini. Ué, que estranho. Tá esticando jojotante, mas eu não entendi o porquê. Ah, tá. Tá, o que você sabe fazer? Uma docinha diferente. Meu Deus. Eu vou parar o meu cabelo. O que eu vou parar esse cabelo queso que eu botar na sua cabeça? Tira o chapéu. Ah, tá aqui. Eu em cada coisa. Mas e aí, eu fui aprovada? Ih, fui reprovada. Reprovamento diferente. Próximo. Nome, por favor. Prazer, sou a Anitta. Nossa, jurava que era Joelma. Não, não sou a Joelma, não. Ah, então é Pabllo Vittar. Também não sou a Pabllo, não. Então é Luísa Sonsa. Não, obrigada. Tá, o que você sabe fazer? Meu querido, eu sou cantora. Então canta. Tá, eu fui aprovada? Não. Próximo.